Estamos de volta e o Fantástico mostra agora como hospitais em todo o Brasil estão operando milagres na hora de cobrar do SUS por internações e atendimentos médicos. Os repórteres Paulo Renato Soares e Mohamed Saig tiveram acesso com exclusividade a mais de 20 mil fichas hospitalares suspeitas de fraudes e erros grosseiros. Eles encontraram cada situação. Na Bahia, o homem que deu à luz. Oxente! Um pato cesareano. Ai meu Deus do céu! Em Rio Bonito, o irmão de Ana morreu duas vezes. Não tem lógica isso aí. Se a pessoa morreu, foi sepultada, como que ele faleceu de novo? Em Maricá, a mulher que tirou a próstata. Como é que eu vou ter próstata? Isso é uma coisa pra homem, não é pra mulher? E em São Paulo, encontramos o rapaz que já morreu. Óbito? Oxe, misericórdia. Não, rapaz. Oxe! Acredite, esses casos são a prova de que hospitais em todo o Brasil operam milagres na hora de cobrar por atendimentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O que você vai ver agora é que todos os dias, histórias assim se repetem. Fraudes que tiram milhões de reais da saúde brasileira. E erros que revelam a fragilidade de um sistema criado justamente para melhorar o controle sobre as internações. Ednilton mora nesta casa na periferia de Salvador. É casado e tem três filhos. Ele procurou o Hospital Geral Roberto Santos em 2011 para fazer uma pequena cirurgia. A instituição apresentou a fatura e recebeu do SUS pelo serviço. Mas o que ninguém sabia até agora é que o hospital apresentou uma outra conta sobre a passagem do paciente por aqui naquela época. A fatura tem um período de internação maior, valores mais altos e um procedimento no mínimo surpreendente para um homem. Segundo o registro, Ednilton passou por uma cesariana. Teria feito um parto e o SUS pagou por isso. De contrapartida, ainda quero inverter minha posição, né? Eu quero fazer você de mulher. O documento usado pelas instituições de saúde, públicas ou particulares, para cobrar os gastos com um paciente internado pelo SUS, é a AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Se um paciente precisa ser internado, uma AIH é aberta em seu nome. Ali devem constar dados pessoais e todos os procedimentos médicos pelos quais passou. Assim que a pessoa recebe alta, a AIH é encaminhada para o SUS. O Sistema Único de Saúde libera o pagamento, composto por verbas federais, estaduais e municipais, para os hospitais. A AIH do parto de Ednilton mostra que ele teria ficado seis dias internado. Custo, mais de mil reais. A falha é muito grande, né? Aqui está dizendo que o motivo da saída você teve alta e o recém-nascido... Onde é que está esse recém-nascido? No ano passado, o SUS gastou mais de 11 bilhões de reais no pagamento de autorizações de internações hospitalares. Mas segundo auditores do DataSUS, o banco de dados do SUS, há irregularidades em, no mínimo, 30% das AIHs. Essas denúncias são muito graves porque elas fazem parte de um universo de um milhão de internações que são realizadas pelo SUS todo mês. O Fantástico teve acesso a informações de mais de 20 mil autorizações de internações hospitalares com suspeita de fraudes feitas de 2008 até agora. E percorreu o Brasil para saber se as histórias no papel eram as mesmas contadas pelos pacientes. Aqui em Rio Bonito, no interior do estado do Rio, a morte do aposentado Sinésio da Costa Pereira há quase cinco anos foi muito difícil para a família. Ele ficou internado durante quase três semanas com várias complicações de saúde. Foi sepultado aqui, neste cemitério, em 21 de dezembro de 2008. Sinésio morreu na clínica Santa Helena, em Cabo Frio, também no estado do Rio. Mas pelos registros do hospital, a história dele não termina aí. Ele teria voltado à clínica em março de 2009, pelo que consta numa segunda AIH aberta em nome dele. E depois de 21 dias de internação, ele teria morrido pela segunda vez. Março de 2009, ele já morreu? Não, já tinha o quê? Quatro meses de falecido. Só tem ideia por que fizeram uma nova internação para ele? Nem imagino. A clínica Santa Helena, em Cabo Frio, no Rio, usou os dados de Sinésio para cobrar outra vez do SUS. Mas repare que, em vez de repetir os valores da AIH verdadeira, 4.200 reais, a instituição pediu mais de 11 mil reais. Não tem lógica isso aí. Se a pessoa morreu, foi sepultada, como que ele faleceu de novo? As fraudes nas AIHs permitem outros absurdos, como a mulher que passou por uma operação da próstata, um órgão masculino. Crenilda foi até a Casa de Saúde Santa Maria, em São Gonçalo, para operar a vesícula. Passou dois dias no hospital. A instituição criou uma segunda AIH com os dados da paciente. Mudou apenas o sexo no registro. E cobrou do SUS o procedimento que só pode ser feito em homens. Eles fizeram isso aqui? É, cobraram por esse serviço aqui em você. A retirada da sua próstata. Que isso, que absurdo. Parece pra você isso. Eu acho que usaram isso pra ganhar dinheiro mesmo. É preciso esclarecer, né, por que que os serviços de regulação, controle e auditoria falharam, né, e deixaram que fosse feito o pagamento mesmo diante de irregularidades. Não é só a possibilidade de desvio de recursos. A falta de um controle rigoroso sobre o sistema de cobranças de AIHs também permite falhas e erros de informações. O sistema não detectou o que aconteceu com o Júlio César, que você conheceu no começo desta reportagem. Óbito? Ele sofre de anemia falciforme e frequentemente precisa ser internado. Mas numa passagem pelo hospital vereador José Storopoli em São Paulo, em 2008, ele foi declarado morto. Papai aqui, ó, disse que papai morreu em 2008. O pai tá mais vivo do que? Não, mas ele não morreu, não. Não morreu, tem certeza? Sim, eu ia estar vivo. Mesmo após a suposta morte, todas as outras internações foram autorizadas e pagas, sem que ninguém percebesse o erro. Hoje, Júlio César está aposentado por invalidez. Quando soube que era considerado morto, ficou com medo de perder o benefício do INSS. Se essa informação aqui tivesse ido adiante, né, tivesse passado pra outros órgãos do governo, isso te prejudicaria muito? Muito, né? Documento você nem conseguir tirar, né? Esse benefício não ia perder, então muita coisa. Júlio César foi dado como morto e está vivo. Em Barra Mansa, no interior do Rio, aconteceu o contrário. Balmir teria saído do hospital vivo, mas está morto. A sobrinha e a irmã dele confirmam a data da morte, 16 de outubro de 2009. 16 de outubro é que o hospital disse que ele saiu de alta. Então cadê o homem, gente? Está debaixo da terra uma hora dessa. E tem mais. Pelo que está nas autorizações de internação, Balmir teria morrido duas vezes antes de sair vivo do hospital. A primeira morte foi em 14 de setembro de 2009. A segunda, duas semanas depois. E quando ele realmente morreu, 16 de outubro, o papel mostra alta. Essa é engraçada. Eu morro duas vezes. Eu queria. E ela do outro lado, viu o que tinha e voltava. As fraudes e os erros do sistema de pagamento das AIHs já foram alvo de questionamento do Tribunal de Contas da União. Sempre que há algum erro, há perda de dinheiro público. O erro nunca é inocente. No final de contas, a partir dessa denúncia, deve fazer uma nova investigação. Nossa equipe foi até os hospitais e as clínicas que atenderam as pessoas mostradas nesta reportagem. Na clínica Santa Helena, em Cabo Frio, que recebeu por duas mortes de cinésio, a direção não quis gravar entrevista. Mas reconheceu que a cobrança dupla aconteceu. Uma auditoria realizada em setembro do ano passado pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo SUS apontou o problema. E em janeiro deste ano, quase quatro anos depois da AIH ter sido paga, a clínica foi condenada a devolver o dinheiro. Na Santa Casa de Barra Mansa, que declarou a morte dupla de um paciente, Palmir, uma apuração interna será aberta. A gente vai solicitar ao dono do nosso sistema de gestão que faça algumas correções para que isso não avance. O Fantástico foi até a Casa de Saúde e Maternidade Santa Maria, em São Gonçalo, que cobrou por uma operação de próstata em Crenilda. Mas a instituição não está mais funcionando no local. Os responsáveis pela clínica não foram encontrados pela reportagem. Em São Paulo, o Hospital Municipal Vereador José Estoropoli, que declarou que Júlio César estava morto, admitiu o erro. A gente vai investigar até o final como que isso pode ter acontecido dessa forma, chegar a essa falha administrativa. Em Salvador, o Hospital Geral Roberto Santos, que cobrou pelo parto em Ednilton, questionou inicialmente os dados apresentados pelo Fantástico. Não há nenhum registro com o nome de senhor Ednilton para a cobrança de parto. A série numérica da qual vocês apresentam é de fato de uma pessoa do sexo feminino. As informações oficiais do SUS comprovam que a IH do parto tem os dados de Ednilton. Mas o sexo do paciente foi preenchido pelo hospital como feminino. Depois da entrevista, a Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelo hospital, admitiu o erro e afirmou que irá apurar o caso. O Ministério da Saúde confirmou que todas as autorizações de internações hospitalares mostradas por esta reportagem contém irregularidade. Não é o ideal. Nós sabemos disso. Por isso, o nosso esforço é de estar produzindo novas versões do sistema. Mas ele é um sistema confiável. De um total de cerca de 12 milhões de internações no ano, nós tivemos mais de 10% delas rejeitadas por inconsistência, por críticas que o sistema conseguiu fazer. Mas só considera o suficiente isso? Ainda insuficiente como a própria matéria de vocês está demonstrando. Esse é um sistema furado, no sentido de que quanto mais dinheiro você for botar nele, mais difícil vai ser de gastar ele bem. Para as pessoas que tiveram os próprios nomes ou de parentes usados nas fraudes, o sentimento que fica é o da indignação. Acho uma vergonha, né? O problema é não ligar. Oh, você está vivo aí? Porque se você não chegar lá em casa com esse papel hoje, eu ia saber isso aí nunca. Quanto o imposto que nós pagamos era para ter uma coisa de qualidade. Hoje a saúde, os pobres precisam de saúde, hoje tem que estar na mão de Deus. Se não estiver na mão de Deus, meu filho, quem é que vai olhar? Tem algum governante olhando para isso? Na quarta-feira, quando esta reportagem já estava pronta, o Ministério da Saúde procurou o Fantástico para anunciar que vai fazer mudanças no controle das internações hospitalares. O Diário Oficial da União vai publicar amanhã mudanças no sistema de pagamento das AIHs, as autorizações de internações hospitalares. O sistema traz um conjunto de novas críticas que vão impedir essas principais distorções de acontecerem no sistema de saúde brasileiro. O objetivo é aumentar a segurança e evitar fraudes. O sistema vai estar botando um ponto final na incompatibilidade dos procedimentos com o sexo, ou seja, procedimentos típicos de mulheres não poderão ser realizados definitivamente em homens e vice-versa. Pacientes que foram a óbito não poderão ser emitidas AIHs. A alteração será realizada aos poucos e a partir de fevereiro de 2014, todos os hospitais do Brasil deverão usar o novo sistema.